Um dos empresários há mais tempo na atividade empresarial em Caxias do Sul contou a sua trajetória na RACIC da última segunda-feira. Aos 95 anos, João Franciscuti, diretor-presidente da Suzin Franciscuti, foi o convidado do dia na RACIC Temática, Histórias Inspiradoras. Ao longo de quase uma hora, o empresário relembrou da sua infância, da perda do seu pai quando tinha 13 anos de idade e também contou momentos vividos na Suzin Franciscuti. João Franciscuti também falou sobre a guerra e disse que é inadmissível o homem gastar dinheiro para matar outros homens. O empresário caxiense disse ainda que todos os dias sempre aprendeu algo novo na empresa. Ele cita ainda a participação em feiras e viagens no exterior para buscar novos projetos. Durante a entrevista coletiva à imprensa, após o encerramento da RACIC Caxias, João Franciscuti pediu para as pessoas trabalharem com sinceridade e para que valorizem o trabalho da equipe como forma de progredir nos negócios. Eu trago o seguinte, que todos trabalhem com sinceridade, com bons funcionários, que considerem a equipe não uma pessoa, sim o trabalho de uma equipe para ir para frente, tanto funcionários, patrões, país, tudo para o bem do nosso Brasil. Ao longo da trajetória da indústria, o senhor deve ter passado por muitas dificuldades, como o senhor partilhou aqui, mas também muitas conquistas. O que o senhor lembra desse momento que aprendizados o senhor coleciona? Bom, os aprendizados, assim, numa indústria que é a nossa, que começou praticamente do zero, sempre foi aprendizado. Todos os dias a gente aprendia alguma coisa. E nos ajudou muito as viagens que fizemos para o exterior, inclusive feiras, onde tivemos muitas boas ideias e nos levou a passar por esse mundo todo com mais facilidade. Por isso, acho que o industrial deve pensar o seguinte, que tem que manter a vida funcionando, a vida industrial, porém, isso às vezes significa sacrifícios. Mas o sacrifício depois é compensado quando é com boas intenções. E a todos eu desejo que continuem para frente, como parceiros, como amigos e para o bem de todos nós. O senhor também teceu muitas considerações com relação à guerra, que as pessoas acabam se armando, gastando um dinheiro muito grande para matar homens. É um grande mal da humanidade? Esse mal da humanidade parece que nasceu com o mal. E ainda não conseguiram se desfazer desse mal. Eu acho que com o tempo, nós todos, não é só os que fazem a guerra, que às vezes é meia dúzia ou uma dúzia, mas devem pensar que não tem significado nenhum esse negócio de estar um matando o outro para conseguir coisas materiais, que isso nós vamos deixá-los aqui de qualquer forma. Eu acredito que a guerra, nessa época, já é inexplicável, não tem sentido. E não é só culpar os que fazem a guerra lá na ponta, mas, enfim, todos nós somos culpados, porque ainda não estamos preparados para viver no mundo pacífico e alegre para sempre. Mais uma pergunta de meia parte, a última. O senhor falou, num determinado momento da Suzin Franciscutti, de que 10, 20 virabrequins era produção para 5, 6 meses, né? Hoje a empresa, a indústria, produz em torno de 5 a 6 mil virabrequins. Houve uma evolução muito grande nesse período? Sim, houve sim. Houve uma evolução muito grande porque aprendemos a todos os métodos, a todos os processos que não levavam a ter um produto de qualidade, de pontualidade e de desenvolvimento a baixo custo. Um custo menor, por um preço, assim, relativamente viável e evoluímos, sim. Evoluiu bastante e continuamos evoluindo e o mundo continua evoluindo. E nós devemos acompanhar e aproveitar esses momentos de viagens, feiras, máquinas modernas, coleguismo. Então, espero continuar progredindo sempre, não só nós, como todo mundo, mas para o bem, para a paz e para a vida social muito alegre e feliz. A SIC Caxias promove todos os meses a RA temática com as histórias inspiradoras, onde empresários de renome partilham suas experiências e aprendizados acumulados em seus negócios. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.